Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de A3 e Showalive para trazer para você uma mega novidade. Olha quem está aqui na tela. Fala rapaziadinha, Neto Leão falando, como é que vocês estão? Beleza? Beleza! Então, hoje ele vai proporcionar para vocês a primeira edição da Copa Leão no Battle Royale do A3. Ele vai explicar um pouco mais, porque ele tem mais propriedade para falar sobre o evento. Enquanto ele estiver passando para vocês, eu vou mostrar na tela todas as oportunidades de você ganhar alguma coisa se você ficar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Leão, faça suas palavras aí para a galera ficar por dentro. Show de bola, Sales. Primeiramente, agradecer esse cara aqui que é fantástico e sensacional. O cara que eu sou fã e admiro mais que tudo no mundo, que deu esse espaço aqui, rapaziada. No intuito de promover e de juntar mais a galera, a comunidade do jogo que está meio espalhada, está meio assim, a moeda não sai, vamos para Dubai, vamos para Ineos. Trouxemos aí essa criação, essa ideia de fazer um evento inter-build, inter-play, inter-servidor, que qualquer um possa participar com a premiação legal. O que é isso? Battle Royale, aquela disputa que tem, individual ou 3v3? A gente vai trazer 3v3, se você tem seu time, você se inscreve lá. Pagando quanto, Neto? Quanto eu pago para participar? Nada. É um evento que vai ter uma premiação, que vai ter toda a organização, vai ser transmitido na Twitch. A gente vai ver se consegue trazer, vai ter a narração, vai ver se consegue trazer os convidados especiais, vai ser tudo transmitido, um sistema de chave que os times vão escalando. Os 3 últimos times que ficarem de pé vão ganhar a premiação, uma premiação legal. Não é tanto dinheiro, não é tão pouco, é um negócio para animar, você não vai estar pagando nada. Então a gente tem esse convite para você vir participar. É agora domingo, domingo é quando, Salles? Domingo é... Depois de sábado, depois de sábado. Depois de sábado, é isso aí. Domingo é dia 10. Dia 10, a partir das 14 horas, a gente quer estar fazendo isso, para você participar é muito fácil. Vai entrar no site, lá tem falando toda a premiação. Só você seguir as redes sociais. Quando você seguir, você vai lá no form e coloca seu nick. Quem vai participar com você, se você está só. Se você está só, a gente arruma um time para você, com as outras pessoas que não tem time. E pronto, só isso. E aí entrar no grupo do Telegram, que é a parte importante, porque lá pode ter alguma mudança de horário, alguma mudança de chave e tal. Lembrando que no Battle Royale não tem negócio de cash, não tem negócio... É gameplay e um pouquinho de sorte. Você cria... Ah, Neto, eu sou de outro servidor, posso participar? Você cria seu boneco 160, a gente vai criar os tickets das partidas, você entra. Tudo isso a gente vai transmitir na Twitch. É um evento que eu gostei muito, cara. Quero muito que dê certo essa primeira edição, para a gente trazer outras edições com premiações ainda melhores, uma forma de engajar e unir. Porque junto a gente sabe que vai mais longe. Esse negócio das pessoas quererem ser individualista, isso não é legal. Todo mundo junto, o jogo é mais divertido. E a gente faz esse convite para você, beleza? Obrigado, Leão. Inclusive, essa oportunidade que tem no A3, é difícil encontrar em outro jogo. Só para ressaltar, pessoal, quem não entendeu ainda, o Battle Royale, ele indifere quem é um jogador que não gasta um centavo para quem é um jogador que gasta 100 mil reais. Lá dentro é todo mundo igual. Então, não tem aquela desculpa de minha conta não é bem evoluída. Foi muito bem como ele explicou. Inclusive, outros servidores podem participar, tá legal? A pessoa cria a conta ali, vai chegar lá na hora do BR, vai ser de igual para igual. Simplesmente vai selecionar a arma, vai montar o seu time e vai partir para o campo de batalha. Bom, essa premiação, na minha opinião, não é simbólica. É um valor muito alto para uma primeira edição que a gente não sabe o resultado. Eu acho que o resultado depende de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, de apoiar. Inclusive, de repente, se tiver alguém aqui que está assistindo, que é um investidor, que é um patrocinador, que tenha gostado dessa iniciativa do Leão, se quiser apoiar a gente, você vai ver os contatos dele aqui abaixo, vai ter os meus contatos também, porque a gente vai estar pensando no próximo planejamento, para o 2, para o 3, para o 4, e cada vez melhor, certo, Leão? Com certeza, cada vez melhor. De acordo com a quantidade que a gente vê o público engajar legal, a gente só pede que você siga as redes sociais aí, e a moral, se inscreve aqui no canal do Sales, segue lá nas redes sociais, compartilha com os amigos, porque toda organização, toda premiação é por nossa parte, é por nossa conta, entendeu? Não tem nenhum dinheiro de fora, organização de fora. Para você dar essa moral para a gente, a gente dar essa moral para você, e a gente se juntar, e pau na máquina. Ô, Leão, qual é a melhor forma deles falarem com você? A melhor forma que eu mais utilizo é o Instagram, que é mais rápido, embora sejam muitas mensagens, a gente sempre está respondendo uma por uma, eu que respondo no dedo, arroba eu neto leão. Leão, vou mandar o link para você, você bota aqui embaixo, vou mandar o do site aí da inscrição também, que fica mais fácil para rapaziada, se quiser, bater o papo, entrar em contato, pode ser? Pode, pode sim. Então, domingo está confirmada a primeira Copa Leão. É isso aí. É isso aí, pessoal. Agora, só tenho a agradecer a presença do Leão, dessa participação maravilhosa. Vamos torcer para que vocês apoiem, para que dê muito certo, para que essa oportunidade se estenda para um segundo momento, terceiro momento, quarto momento. Conto com o apoio de todos vocês. Leão, quer finalizar com alguma palavra de sabedoria aí para eles? Agradecer, Carlos. Brigadão pelo espaço, brigadão pela moral, brigadão, rapaziada, pela audiência e pela paciência. Estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Agradecer de coração e fazer esse convite para você, que você quiser participar. Um duelozinho competitivo legal, sem gastar nada, com a chance de faturar, só com a gameplay. Gameplay e dale. Tamo junto, rapaziada. Que susto. Pensei que você tinha me desafiado para um X1. Sabe qual é a sua sorte? Que no domingo eu estou em um evento lá no Autódromo de Interlargos. Então acho que eu vou chegar tarde. Mas aí para todos os outros, a gente pode organizar até coisas mais interessantes, surpresas para essa galera aí. Tá bom, Leão? Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, até o próximo vídeo. Todos os contatos do Leão vão estar aqui abaixo. Fui. Like, like, like.